Música Estamos aqui na loja Tudo de Bom, na Avenida Cisbrasil, nesta manhã de sexta-feira, para fazer o sorteio da promoção da Lagoa TV, em parceria com a Tudo de Bom. E eu estou aqui com a empresária Paloma, que vai sortear o nome de uma das 50 primeiras pessoas que fizeram atualização no cadastro da Lagoa TV e estão concorrendo a essa linda cesta de Dia dos Namorados com chocolates da Cacau Show. Paloma, vamos escolher então o primeiro nome? Vamos, vamos lá. Bom dia a todos e boa sorte para todos que participaram. Então a gente selecionou lá os 50 primeiros e está aqui o nome de todos na caixinha. Vamos escolher um papelzinho. Quem é o vencedor, Paloma? Gabriela Moreto Borba. Está aí então. Gabriela, hoje de tarde pode passar aqui na loja Tudo de Bom, na Avenida Cisbrasil e pegar o teu prêmio e aproveitar ainda para escolher outros presentes para o teu namorado. Tchau, tchau. Tchau.